Graças a Deus, bom sábado a todos Primeiramente eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo E agradeço as pessoas, agradeço a vocês que estão aqui presentes E eu tenho certeza que Deus vai nos usar Deus vai falar através da nossa vida Porque esse ano vai fazer seis anos Que eu conheci essa verdade Que eu particularmente eu chamo ela de verdade única Não existe em lugar nenhum Para quem não me conhece, meu nome é Celso Durante dezesseis anos eu fui pastor na igreja de Vidação do Mãe de Deus Então não se importa se eu ainda tenho Deixa eu ver aí Primeiro que não importa o outro fator Então não se importa se E eu ainda tenho um pouco de jeito Porque esse jeito pode não perder o espaço não, viu? Mas eu sou seu irmão também Mas antes de tudo eu gostaria de saber Quais são as pessoas que estão aqui Que ainda não se batizaram Que estão visitando Que não são adventistas Frequentam uma outra igreja Mas assim só para mim Para me identificar você Seja bem-vindo Em nome do Senhor Jesus Cristo E eu vou falar a palavra que falaram para mim um dia Que bom Que você veio Porque com certeza Deus Ele vai te abençoar E eu costumo dizer Quando eu falo a respeito do testemunho Quando eu prego sobre a mensagem da Bíblia Eu não estou falando contra nenhuma igreja Eu tenho medo do meu coração Que em todas as igrejas Existem as pessoas sinceras Aquelas que foram chamadas Pelo Senhor Jesus Cristo E que Ele vem trabalhando com ela E no momento certo Ele vai fazer tudo o que tem que ser feito Amém? Você está para a plataforma Pode ficar à vontade Se vocês quiserem ficar ali Pode ficar Se vocês quiserem ficar assim O que dá para ficar Vamos ficar todo mundo tranquilo Para que nós possamos então Se alimentar com o que Deus Ele tem Para nós Então eu vivi Durante esse tempo Dentro da igreja E aprendi E conheci um povo diferente Louro a Deus Pelo momento De eu ter ficado em outras igrejas Porque hoje eu conheço Os dois lados Das coisas E eu estava agora conversando Com um rapaz que é catecista Eu falei a mim Ele disse E quando a senhora entrou Ele perguntou Você é qual a sua religião Eu disse Eu sou sou adventista E ela disse Então por favor Para o carro Que eu preciso descer Porque é desse jeito Que fez um pouquinho pior Para quem não sabe Existe uma barreira pessoal Que separa Assim como havia no passado Entre os judeus e os gentios Existe hoje também Existe uma barreira Que separa Pelo menos eu posso falar Por mim De onde eu vim De onde eu conheci A Jesus Cristo Eu aprendi Desde criança Que o adventista É uma seita Que o adventista Não é um povo de Deus É um povo de uma seita Que não acredita No poder do Espírito Santo Como nós vamos fazer A semana Da morromia E eu vou poder falar Muito com vocês Não eu vou resumir Não vou falar muito Hoje Mas cada dia Eu falo um pouquinho E nós vamos Se conhecendo E acredito que vocês É um povo de fé E que vai estar aqui De dia 11 Até o dia 17 Com certeza Junto com o vosso Todas as noites Clamando e falando Desse Deus E pedindo Para ele nos iluminar Porque esse Deus É maravilhoso Esse Jesus Que eu conheci Dentro da igreja Adventista Para mim Ele tem uma diferença Muito grande Eu vivo Eu vivo Pensando comigo Que eu sou Uma pessoa Preveliciada Que eu conheci Os dois lados Então eu aprendi Que a igreja Adventista É uma igreja Com a ser Quem está Na primeira vez É de outra denominação Também Talvez já deve ter ouvido Falar disso Cuidado Adventista Porque cinco minutos Que eles falarem Com você Ele vai fazer Uma lavagem Celebrando a sua cabeça E já é você Acabou você Então Existia essa barreira Quando alguém Falava para mim Que ele era Adventista Eu já dava O passo para a verdade Porque eu aprendi Que o Adventista Não era de Deus Mas era um povo Do diabo E com o tempo Nós vamos falar Sobre isso Como eu sempre Costumo dizer Que eu aprendi Dentro da minha família Com meu pai Eu sou Eu tenho onze irmãos Você vê Irmão não acaba mais E eu aprendi Com meu pai Que Deus Fuiu o cachorro E o diabo Fuiu o gato Aprendi Com meu pai Isso E até hoje Eu não tenho Muito amor Para o gato Eu tenho Eu até Considero ele Mas eu não aprendi A mal dar O que meu pai Colocou na minha cabeça O dado era Do diabo Lógico que hoje Eu sei Que não tem nada a ver Mas o meu pai Por não gostar de gato Porque sofreu No passado O meu avô Tentou fazer Me comer um dado Vivo Meu avô Tentou fazer Me comer um dado Vivo Então ele não gostava De gato E ele automaticamente Deve ter colocado Na mente dele Bom Eu vou colocar Na cabeça dos meus filhos De gato De Deus Para que os meus filhos Não venham trazer Para dentro da minha casa Uma coisa que eu não gosto E desde criança Se reunia na mesa Para fazer a reza Para rezar Na hora da refeição E o sermão Do meu pai era esse O alheio Meu pai não sabe ler Como é que sabe escrever Mas meu pai sabia Contar a história E para nós Também que não tinha conhecimento Quem era o cabeça em casa Era meu pai Então nós acreditávamos nele Quando ele rezava Depois dizia Meu filho Deus criou o papo Deus criou a galinha O diabo criou o papo Deus criou O boi O diabo criou Deus criou o cavalo O diabo criou o boi Ele tinha essas ideias Meu pai Ele derraba E Deus criou o cachorro E o diabo invejou E criou o gato Então meu filho Um dos vícios mais diabólicos É o gato E eu e meus irmãos Adquirimos isso No nosso coração Não tinha quem Fizesse nós gostarmos do gato Aí lá No futuro Eu conversando Com uma tia minha Ela contou Porque meu pai falava Que o gato era do diabo E eu então passei a entender Que meu avô Na infância Tentou fazer meu pai Com o meu gato Porque era Era pra minha tia Cuidar do gato Ela era criança Não podia deixar matar o gato Se deixasse ela Aperta o gato Ele apanhava Se ela também Lavasse o gato Ele apanhava Se tirasse o gato Até ela chorasse Ele apanhava E não era Um apanhar Igual nós apanhamos Igual alguns Vocês apanham hoje As crianças Meu avô Tiu um chicote Ele batia Até fazer perdão Batia Com força E meu pai Ficou naquela situação Minha tia Perdoou o dado Ficou Meio vivo Meio morto E aí então A situação dele Ficou difícil Porque meu avô Chegou o chicote E disse Olha Você vai comer esse gato Eu vou te dar uma surra E depois eu vou te matar Olha a palavra E meu pai Disse que ele estava Aquele gato Para Não vá Não vá Não vá E pela misericórdia De Deus Apareceu alguém Não vou parar com aquilo E meu pai Então adotou a tese De que o gato Era do diabo Colocou na minha mente E eu cresci assim Meus irmãos Cresciam assim Coitado Do bichão Em casa Sofria barbaridade Porque nós Existe na nossa mente O que? Que o gato Era do diabo No mundo religioso Eu descobri Que eu fiz parte De uma denominação Chamada Igreja Universal Do Vem de Deus Na qual eu aprendi No início Da minha conversão Que os Adventistas É um povo Que não pertence a Deus Uma ceia Maligna Eles têm muitos Jeovai E Adventistas Só que Adventistas É pior do que eles De um início Eu ainda A conversa Existem livros E literaturas Que eles façam Para nós ler Dizendo e afirmando Por que A Igreja Adventista Não aceita Então imagina você Eu cresci com isso Eu conheci Jesus Cristo Em 1988 Dentro da Igreja Universal Houve a libertação Houve uma transformação Mas Sempre acreditando Que Adventistas Eu não aceito E eu tinha medo disso Eu Quando alguém falava Para mim Que era Adventista Eu ficava com medo Porque eu fui ensinado Que tinha que tomar cuidado E cinco minutos Fazer uma lavagem Celerada E eu então Durante os três seis anos Eu fico pregando o Evangelho E aprendendo Com o Pedro Conhecendo Então por isso Eu não vou contar tudo Se nós não voltamos Amanhã à noite Nós vamos contar tudo Em que só nós Pincelada Deixar você Cenas no próximo capítulo Os perturbados Trabalham assim Por que Nós não podemos Trabalhar Cientamente Deixar você Querendo saber O que vai acontecer Muita coisa Vai acontecer Está certo? Muitas coisas Então seja Muito bem-vindo Você que está aqui A primeira vez Mas eu quero Eu quero Resumir Eu quero fazer Uma pergunta Agora com isso Fazer uma pergunta Qual seria A sua reação? Pergunta Se eu Pastor Celso Mariano E eu falo Celso Marrom Porque eu adotei Uma tese Diz que eu não sou preto E eu sou marrom E eu coloquei Isso na minha mente E não Eu coloquei No Facebook Celso Marrom O Alisar Celso Marrom As pessoas Me conhecem Celso Marrom Tem gente que chama Só de marrom E não está bom demais Isso aí Eu gosto disso Mas meu nome é Celso Mariano Da Silva Mas eu que adotei A gente vai ter um pai Para crescer A gente vai criando Os pensamentos Né? Na vida Então preste a minha atenção Você vai entender E não existe Essa diferença Quem é evangélico Não conhece O que acontece Na igreja adventista Quem é adventista De Deus Não sabe porquê Que o evangélico Fala em línguas Tudo isso Eu não vou falar Então fica aquele negócio Sem saber O que acontece E quando eu tomo Alguma atitude Sem saber O porquê Que ele tem Aquele tipo De pensamento Eu vou entrar Em conflito Porque eu não sei Porquê Que ele tem Aquele tipo De pensamento Para o respeito Eu e ele Nós não batemos Um papo ainda Para saber Então ele tirou Fez um resumo Em cima daquilo Que ele ouviu E eu fiz um resumo Em cima daquilo Que eu ouvi Por isso fica difícil Por isso que fica difícil A gente entender O outro Então o evangélico Não sabe Porquê Que você guarda O sábado Porque ele Na vida É que ele está escrito Que o Senhor É o Senhor O sábado E está E está lá Jesus falando Meu pai trabalha Todo dia E eu também trabalho Dá um mal No zero dele E eles dizem Mãe meu Deus Porquê tem aquelas pessoas Que não trabalham Aí eles lêem Lá na Bíblia Os fariseus Questionando essa questão Chegando para Jesus E dizendo Senhor Porque o Senhor Hoje é sábado Que o Senhor está Está trabalhando Aí Jesus fala Mas Você não viu Um exemplo lá Se um ao vento Vocês que é no horário O que ele sabe Vocês não vão deixar As 99 Para ela socorrer E ela Vocês não lembram Que o Davi Ele sentindo fome Foi lá E pegou espiga Mas por que ele pegou Espiga de sábado Então Gente É uma salada É um mono Certo Você não faz Não tem noção Não dá Então Então em cima Eles tem uma maneira De pensar Você tem outra maneira De pensar Só que a sua maneira De pensar Para ele Para você É verdadeira Mas a maneira De pensar deles Também Para eles É verdadeira E se vocês dois Vamos sentar Para você Ouvir ele E depois Ele te ouvir Os porquês Os pontos De interrogações Vai ficar difícil Está entendendo Quem está Entendendo até aqui Então você Que está Primeira vez Se frequenta Outra igreja Não tem problema Você está no melhor lugar Fica tranquilo Continua Vem a segunda Vem a terça Vem a quarta Vem a quinta Vai e vem Que nós temos Muita coisa Para falar E eu agradeço A Deus Que eu gosto De falar bastante Eu até perguntei Para o rapaz Eu vou poder voltar Para falar mais um pouco Ele falou que não É só muito Então Eu já estava feliz Eu vou falar Hoje o dia todo Eu tenho a semana toda Para falar E até o sábado que vem Que vai terminar Eu vou conseguir Colocar 22 anos De outro lado Para poder mostrar Para as pessoas Como que funciona Mas Não é assim O jeito que eu pensei Hoje Eu só vou falar Agora Depois eu vou almoçar Aí Acabou Aí só amanhã De novo Às 19 horas Aí no dia 13 Eu vou estar aqui Tem uma prova especial Da minha matéria O dia Vai ser meio Dia 13 Eu preciso estar lá Já está terminado No dia 13 Eu gostaria Mas em 14 15 16 17 Nós estaremos Então vamos lá Deixa eu fazer uma pergunta Para você Se eu chegasse aqui E eu comparasse Vocês Olha que eu vou falar Com E eu vou perguntar Jovem-se O que vocês farem Com o mito Vocês aceitariam Sim ou não Vocês fizeram Uma guarda Muito Não Muito ou pouco Muito Ficaria E é justamente Hoje Eu quero falar A respeito Da perseverança E vai ser Vá Em cima Praticamente Disso Que nós Vamos começar Eu Eu afirmo Para você Que no final Do sermão Quando você Me cumprimentar Olha naquela Porta Você vai dizer Assim Pode me chamar De cachorro De cachorra Daquele jeito O que eu estou falando Está tudo certo Você já Leu na Bíblia Que a Bíblia Diz que Sem fé É impossível Nós agradar A Deus Já leu isso? Você acredita Que isso é verdade Eu também acredito Que é verdade Olha que coisa Interessante Mas aí Eu faço Para o Pé Você gostaria De ter Esse tipo De fé Que vem Agradar a Deus? Sim Agora Você sabia Que para você Ter essa fé Existem alguns Ingredientes Que você tem Que trazer Na sua vida Para que você Possa ter Essa fé Sabia disso? É justamente Isso Que eu quero Mostrar para você Dentro da palavra De Deus Então vamos lá Abra sua vida Por favor No livro De Mateus No capítulo 15 No versículo 21 Em diante Acharam? Porque olha pessoal Eu te falo uma coisa Para você Eu aceitei Essa mensagem Em 2011 Hoje Você vai ver Você vai ver O caminhão De testemunho Que eu vou contar Para vocês A minha vida Quando eu comecei A pregar lá atrás Eu não tinha Nenhum testemunho Desse Eu já tenho hoje Mas é muito Mas é muito Eu vou contar No decorrer do tempo Porque senão Vocês Não vão vir Eu quero que vocês Venham Toda noite Podemos Podemos fazer esse acordo Sim Sim ou não Ou não Não temos Que nem Vá Mas é sim Então vou Contar para você Porque não é fácil Esse ano Vai fazer Seis anos Dá para me separar O antes E o depois Eu tive Que crer Para ver Tive que esperar Para ver Então vamos lá Vamos a leitura Partindo Jesus Dali Retirou-se Para o lado De Tio e Sidon E eis que Uma mulher Cananéia Que viera Daquelas regiões Clamava Senhor Filho de Davi Dei compaixão De mim Minha filha Está ouvivelmente Efermoniado Vamos abrir Um palete Para quem não sabe A princípio Quando Jesus veio A princípio Ele veio Para os judeus E então Isso estendeu Para os gentios E para todas as nações A princípio O propósito Objetivo Seria esse Salvar os judeus Que era considerado O povo de Deus Na ocasião Os judeus Negaram De não aceitar Alguns Não aceitam Até hoje E isso aí Não pertencia o tempo Isso estendeu A todos nós Nós nos tornamos Descendentes De Davi Descendentes De Jesus E hoje nós somos Por causa De Jesus Cristo Nós também Fazemos parte Do povo de Deus Por isso que Você vê Essas coisas Na vida Então Essa mulher Ela era Cananeia E ela Vinha clamando Atrás de Jesus Pedindo para ela Ter compaixão Dela E a Bíblia diz assim No versículo 23 Ele porém Não lhe respondeu Palavras E os seus discípulos Aproximando-se Rogaram Dispédia Pois vem Clamando Atrás de nós Mas Jesus Respondeu Não fui Enviado A uma sobeira Perdida Da casa de Israel Ela porém Veio E o adorou Dizendo Senhor Socorre Então Ele respondendo Diz Não é bom Tomar a mão Dos filhos E lançá-los Aos cachorrinhos Ela contudo Replicou Sim Senhor Porém Os cachorrinhos Comem nas migalhas Que caem na mesa De seus nomes Então E disse Jesus Ó mulher Grande Que é A tua fé Faça-se contigo Como queres E desde aquele momento Sua filha ficou sã Presta atenção Depois eu explico Uns detalhes Para você Ela Ó o primeiro Etrediente Vou falar Do primeiro Etrediente Entendeu? Ela aclamava 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 E a Bíblia Nos afirma Que Jesus Não respondia O que? Nada A pergunta Que eu te faço Será que Jesus Não estava ouvindo Ela aclamar? Não estava Agora a outra pergunta Por que Ele não respondia? Porque ele queria ver A perseverança Porque é assim Quando a pessoa Ela quer uma coisa No nosso estudo Da semana Tem uma coisa Uma pergunta Que fala sobre O que te motiva Qual é o maior motivo? Uma coisa assim Que você leu no estudo Sabatinho no nosso estudo Da semana Essa mulher Ela tinha algo Que motivava ela A passar por cima De qualquer coisa Desde que fosse lícito Que era no caso A filha dela Estava horrível Bem de manhã Isso motivava ela Mas Jesus Queria ver Se ela era perseverante Isso que foi Tão notório Que você pode observar Na leitura Que os discípulos Os discípulos Diziam assim Senhor Traduzindo Nós falavam Por que Que o Senhor Não despede ela logo? Já que o Senhor Não vai perder Eu não estou escutando Ela falar Porque os discípulos Também não entendiam O que Jesus Estava fazendo Mas Jesus Queria ver A perseverança Isso acontece Comigo Isso acontece Com você Todos nós Aqui temos O objetivo De um dia Encontrar o nosso Deus Orar bem Só que não pensa Que a coisa Vai ser fácil As tribulações As dificuldades As lutas Tudo isso É porque Deus Ele quer ver Qual é a nossa Perseverança Porque Só persevera Alguma coisa A pessoa Repetida Naquilo que nós Estou fazendo Se você Não tiver Certeza Absoluta Na mensagem Que você recebe Dentro da igreja De mentir Se você Não tiver Convicção De que existe Deus Que morreu Na cruz De que existe Jesus Que te ama Mesmo de verdade Você Você vai Existir Não Não tem Dúvida Disso Eu Não tenho Dúvida Disso Então Jesus Queria Ter Perseverança Nela E E Nessa Mas Mas nós Nós falamos Essa verdade E nós Temos Certeza Absoluta E olha O mundo Entende Que você Tem Essa verdade Na maneira Que você Fala Depende De como você Fala Depende De como você Transmite Para as pessoas Aí fora Então Jesus Queria ver A perseverança Mas Escutando Quando ela Conseguiu Se aproximar De Jesus Que ela Falou Senhor Socorro Jesus Virou Para ela Olhou Na cara Dela E disse Para ela Senhora Minha senhora Só não me leva Mal Não Mas Eu não posso Pegar o pão Dos filhos E lançar Nos cachorros Você acha Que Jesus Está comporando Nela Com o que? Com o cachorro Com o cachorro Jesus Está comporando Não Eu juro Sabe por que Jesus Falou Aquelas palavras Jesus Queria ver A humildade Daquela Maria Porque é São Você está Caminhando Com Jesus Com o cachorro Conseguiu Passar Pela primeira Igreja Que é a perseverança Aí aparece Sempre para aparecer Na igreja Os prontos Mandando a igreja É até mais fácil Aparecer Na tua igreja Alguém Que vai ser usado Para humilhar você Se você não tiver Um objetivo O que vai acontecer Quando essa Quando acontecer Uma humilhação Você Você vai ser A humildade Espiritual Você não tem Porque a humildade Que Jesus Manda a nós ver Não é a pessoa Com a roupinha Rasgadinha Não Não é isso A humildade Ela é interna Aqui dentro Quando você é humilhado Por alguém E você consegue Se manter Por isso que Jesus Fez aquela comparação Com ela Jesus queria ver A humildade Qual o primeiro ingrediente Para ter uma fé grande Primeiro ingrediente Perseverança E a segunda humildade E toda pessoa Que é a humildade Ela consegue Rassunir Exaltar o raciocínio Ela consegue ter sabedoria Porque é assim Naquele calor De que alguém te afronta Se você responder Você pode risco De falar O que não era para falar Porque você não consegue Ter sabedoria Porque o momento Não dá para você ter sabedoria Porque naquele momento Você levou uma bancada E então você está Sentindo a dor Se você for falar Você vai falar Quais que não deveria falar Você não vai ter sabedoria Para lidar com aquela situação Porque é difícil lidar Com uma situação Quando a gente está passando Com humilhação E principalmente Quando nós estamos Sendo humilhados Por alguém Que está um pouquinho Acima da gente Quando tem alguém Que está lá embaixo Eu sou um correio dele Mas eu vou ver Para alguém Que está acima um pouquinho Se você não tiver A humildade Você não vai conseguir Ter sabedoria Para lidar com aquela situação Porque é uma situação É uma situação difícil Os discípulos Não entendiam isso Mas Jesus Estava preparando Aquela mulher Porque ela queria Ter uma fé Grande Como ela teve sabedoria Ou Ela teve humildade Olha a sabedoria Para a mulher Ela poderia ter respondido Para Jesus Poxa O senhor disse que é Deus Diz que é santo Poderoso E fica me comparando Eu como um cachorro Eu estou andando Até para o senhor Não está nem muito Dando atenção para mim Ela tinha vários motivos Para poder ficar Manifestada em um lado da cara Eu estou andando Para o senhor Falando Como uma besta Aqui E o senhor Estava dando atenção Para esses discípulos Que falam Nem comigo Ela poderia Ela tinha uma Para manifestar Algumas vezes A gente manifesta O nosso lado da esquerda Por ali na mesa Assim Não é verdade E ela podia falar Assim Poxa Agora o senhor Eu consigo chegar Eu estou pedindo Socorro O senhor Diz que é o nome de Deus O senhor está me comparando Com o cachorro O senhor está querendo Dizer para mim Que eu não mereço Ela poderia Meu irmão Mulher Quando fica Sai no salto Segura Meu irmão Não é fácil não Porque ela tem Um argumento Ela é anjo de foto É coisa Feminina mesmo Ou não é É verdade Ela poderia Porque Acalme e fala Pessoa Mas como ela Aprendeu a humildade Ela conseguiu Pensamento Ela olhou para ele E disse assim Sim senhor É que com certeza Mas só que os cachorrinhos Eles tomam nas minhas Sabe o que ela vai Querer dizer para ele O senhor É tão grande Mas tão grande Que se o senhor Tem uma migalinha Na sua peça Para mim E é o suficiente Se o senhor Não precisa O que ela é pão O que vem do senhor O que ele nasce Só Só a migalinha Porque tudo bem O senhor está falando Dos pães Dos filhos Olha os cachorrinhos De vez em quando Ela deve ter conversado Mais um pouquinho Vou falar O que está na minha mente Caiu nas minhas 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 Vejo que o cachorrinho Ele não sobe na mesa Mas a migalinha Na do chão Então Se o senhor Derramar uma migalinha Dessa bênção O senhor Na minha vida E você pensa Que isso mexeu Com Cristo Eu Antes de eu pregar Eu entro Dentro do texto Eu fico Criando na minha mente A imagem O rosto De Jesus Jesus ficou muito maravilhado Jesus deu a verdade Poxa vida Eu nunca vi Tanto a fé desse jeito Nem no meio do meu povo Jesus criou o cara E falou Oh meu Deus Grande essa fé Que fé maravilhosa É a sua Mulher Falsinha Não pode ir A partir de agora Vai ser feito Do jeito que você quiser Vai Vai nessa fé Pessoal Presta atenção Eu vim de um lugar Onde as pessoas Elas não conhecem O que você conhece Mas eu vim de um lugar Onde as pessoas Elas têm uma certeza De Jesus Cristo Mas tão grande Mas tão grande Que elas dão a roupa Do corpo Se preciso for Em própria obra Por isso Eu estava tendo Tic-tic dentro de mim Você sabe Eu estava olhando A minha Se deixar eu pedir Oferta para arrumar Para mim Eu peço Com tanta certeza Sabe por quê? Porque eu tenho Tanta certeza Para onde vai o dinheiro Que é na igreja de Betis Amém Eu vim de um lugar Onde eu não tinha Tanta certeza E eu pedia Tanto Você acha que eu não Pediria aqui? Até o final Desse ser Vamos lá No último sábado Quem sabe Nós vamos conseguir Arrumar Estou te falando Estou te falando Sabe por quê, gente? Por quê? Deus me permitiu Que hoje Que eu fizesse Parte do outro lado E hoje Deus me deu o privilégio Eu sou privilegiado Na face da terra Porque eu conheço Essa outra verdade Só que eu consigo Fazer uma diferença Das duas verdades A verdade Do lado de lá Está completa Só que eles falam A forma Ou nós A verdade Do lado de cá Está completa Mas parece Que pelo fato Dela estar completa Parece que Alguns se acomodou Ah, já estou salvo O mesmo Está aceitando O rumo Ele não pode ser assim Porque essa A verdade Nossa aqui Nós temos Que falar Mais forte Por quê? Porque o diabo Já se encarregou De colocar Na cabeça Da turma De lá Que nós Sofrer E quando Ele olha Para nós E vê a gente Mor ali Na velha Eles chegam A pensar Será que Esse povo É o povo De Deus Mesmo Desse jeito E aí Cria um ponto De interrogação Na cabeça Deles Porque eles O que precisar Fazer Por amor A Cristo Ele está Pronto Fazer Eu estou falando Porque eu sou Peça Minha Viva Eu fui Pastor Da igreja Universal Do reino De Deus A igreja Que mais Pede dinheiro Na pasta Terra Não tem Nenhuma igreja Na terra Que pede Mais dinheiro Do que Igreja universal No reino De Deus Não tem Eu não tenho Eu não tenho Em 1998 Com 20 igrejas Nós arrecadamos Um milhão De ele Um mês Pedindo Tudo Pesares Pedindo Então Esse lado Nós não podemos Combernar Como de lá Porque a tua de lá É manifestar na fé Por isso que eu sou Desse jeito Até hoje Eu pego Aquilo que eu aprendi De bom Que a fé Tem que ter E falar forte Nesse Jesus E eu fico assim Desse jeito De estar aqui Porque eu penso Que nós temos Que falar forte De Deus Porque nós temos Uma verdade Que é virada Quem gostar Gostou Quem não gostar Essa é uma verdade Pura Que é essa verdade Que nós pregamos Então Nós vamos ter A semana inteira Para falar Eu como controlado Eu vou Não paro mais De falar Hoje eu estou No relógio Da Relógio Perdido Mas amanhã À noite Falaram Que eu posso Ser com a minha noite Alguém falou Ele falou Quando eu fui Eu não queria Não Mas eu Pagava Eu Pregador Para Eu lia Será Será que eles vão Deixar Um Palavó Eu perguntei Vai até a tarde Então eu falava Mas um pouco Rapaz Não hoje não É só Amanhã Mas eu vou Desculpa Quando eu vou Aguentando Você Eu vou Eu na Anda E eu Não consigo Chegar Para Estar Pelo Mas Tudo isso Que eu Não vou Para Você É A Mano De Verdade Jesus Está Procurando No nosso Meio Pessoas Que Tenham Essa Perseverança Que Tenham Essa Perseverança Que Não Não Quero Saber Se Fulano Gosta De mim Se Fulano Não Eu Vou Seguir Jesus Aí A motivação A motivação É a salvação Eu quero conhecer Esse Jesus Eu quero Chegar Pelo Pertar A mão dele Falar Puxa Obrigado Meu Senhor Eu Quero Ver Esse Deus Poderoso Que Que Foi valente Que Veio Na terra Morreu Por mim Dos Filhos Dele Rasgar A roupa Dele Chamaram De Belzebú Príncipe Dos Demônios Ele Nem se Contou Com Isso Ele Foi Tão Forte Que O Sujeito Cortou O Pelo 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 A sua faca Na orelha É branco Capa Híbrido Pegou O reino Pelo 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 De novo Híbrido Eu não sei se eu Dizesse Eu não clamava Com o pai Me envia o aleijão De anjo Mas arrebentava Tudo Não é assim Não é assim Nós temos que amar E se segure Do bem Nós temos que amar Ele Mas não é assim Que funciona Quem tem Deus Não tem amor Porque Deus Não tem amor Deus Ele é amor Amém Esse negócio Da pessoa Falar Eu sou cristão Mas de vez em quando Meu café Eu nem mudo Quando eu piso Meu pavio Esse pavio Isso aí Não é Que fome Quem é de Deus É feliz E tem todo Amém Eu as vezes Falo comigo mesmo Assim Eu vou pegar Hoje Cego Eu não consigo Eu não queria Rir Mas eu não consigo Porque o negócio Vai levando Vai levando Então Durante a semana Nós vamos falar mais Eu posso contar Com você amanhã Aqui Jesus Tu pode contar Porque olha gente Pode falar o que quiser Da turma Do outro lado Viu Mas a turma Do outro lado Vamos comigo Evangelizar Vamos no tempo Evangelizar Vamos lá No igreja mundial No igreja Tem que estar lá Porque é lá Que o pessoal É lá Que a turma Evangelizar Aquele povo ali Ó Dentro do templo Está na mão Tem um Deus Silêncio Total Ninguém fala As pessoas Nem escutem Uma de reverências Uma voz Que diz Por favor Não me convence O santuário Celular Passa o bicho Em você Celular Já fica guardadinho Naquela reverência Eu fico pensando Quando eu entro Lá Que eu entro Meus amigos Estão todo lado E é lá Que eu tenho Que falar dele Levar o DVD Eu já tenho Eu já me reconheço Do que eu quero Minha vida Eu já conheci Essa verdade Não vou trocar Por nada Mas eu vou Lá Manhã Minha Não vou lá Por lá Mas eu não estou Olá Com meus DVD Com meus gerizões E aí Com a socialidade Eu estou bem Está na fé Estou na fé Escute esse DVD Por favor Não passei em falar Conta meu telefone Não passei em liga Com essa brincadeirinha Com esses seis anos Tem pastor Tem aldeia Está indo para cá Viu Graças a Deus Está vindo A turma está vindo Mas eu vou falar Para vocês uma coisa Se pedir um carro Para eles dar A prova de Deus Eles dar Eu já vi A vovó Estava dando Tempo E eu E eu E eu fico pensando Sabe o que Só para me encerrar Se nós Pessoal Pegar essa fé E unir Com esse conhecimento Que nós temos Perder essa intimidade Sabe Porque eu e Davi Eu fico vendo O que eu disse Mas ele tem que me ver O que eu vou falar É meia ganhar Sabe Meio vergonhado Ele não tem a cara Que não pode falar Mas Me dá a impressão Que o que ele está falando É até o que ele fala Meio Meio adiante Meio tímido E você tem que sair Com a irmã No futebol Porque você tem o melhor Você tem o melhor Então durante todo esse período Todo esse período Eu vou fazer o trabalho E eu fui Eu vou só Para com a irmã Eu faço o trabalho Eu vou orar Para você Eu faço o trabalho Na rua hoje De evangelismo Quem quiser Só me marcar Eu vou junto Com você Gente, evangelismo Eu juro Como? Dentro do sono Olha, eu vou ensinar No celular Olha, a pessoa Com o povo curioso Amor Qual o som O pastor Celso É, eu era da igreja mensal E isso É da igreja mensal Com a irmã de Deus O povo O povo está tudo Para mim Eu não sou assim Espirando Espirando O homem no peixe É porão Não, agora eu estou A igreja de mentir Isso é de um dia Já o amor Mas as pessoas Chega Chega assustado Fiquei assustado Eu falo Na igreja de mentir Porque tem fogo Nesse nome Aí eu falo Eu falo assim Você sabia Que nós não temos alma Pronto Nós não temos alma Você sabia Que o inferno Ele não fica queimando Eternamente A vida inteira O diabinho Furando, furando, furando A nossa casa dele Cutucando, cutucando, cutucando Não, mas espera aí Que eu vou falar com você Onde eu posso te encontrar? Ali eu já observei O pessoal do ano O pessoal do trem Depois eu só levanto Com a minha bolsa Calava o carro E sai entregando os DVD Entregando o meu telefone E eu já recebi Invitação Sem mais ideia Tem pessoas que me perguntam Que eu também sou Mas você assume Que eu tenho um DVD Subitando essas coisas Eu não tenho Mas eu vou providencial Eu vou arrumar para esse outro O meu prazer É falar de Deus Então presta atenção Eu, a igreja Me trouxe pra cá Pra fazer essa semana A igreja Estava me ajudando Com isso Graças a Deus Por isso Eu hoje Graças a Deus Sou um homem abençoado Deus me abençoou Eu conto isso Tudo o tempo Com contato O que aconteceu Na minha vida Como é que foi Como é que está esposa Como é que está filho Como é que está todo mundo Não pode deixar Que de repente Eu tenho um cabecinha Até no último dia Eu consigo trazer a família Para cá para você crescer Minhas coisas Dois coisas Maravilhosas Sou um homem privilegiado Entra lá no Facebook Se eu sou uma rosa O mais que ele está sonhando Mas eu sou um privilegiado Deus me deu 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 E agora ele está arrumando Ele está arrumando elas Com Jesus Está ficando uma melhor E eu sempre peço Para as pessoas Ajuda Depois que você quiser Adivir isso Contra a vontade Você ajuda Que essa oferta Me comprar DVD Quem tiver em casa DVD Com as torruízes Como eu vou ficar Que essa manhã Ajuda Tudo lá Já está guardado Você não está usando Traz para mim Para me dar a mão Quando venço Se eu tiver mil DVD hoje Ele acaba Se eu sair Da hora do almoço E for embora Eu chego em casa E eu sei Porque eu posso De ficar dando esse DVD Porque foi assim Começou amanhã Eu vou não ser espetado Então eu peço Só que assim Deixa eu esclarecer de novo Que já teve algum lugar Que tem pessoa Meu Deus Ela não ajuda Mas ela teve uma água Tem pessoas Que falam Com as associações Que estão pedindo Fazendo igual A igreja universal Essa igreja Ela nunca será Igual a outra igreja Porque essa igreja Primeira Essa igreja Não tem um O dono dela É o Senhor Jesus Cristo Essa igreja O dinheiro que entra Não é para enriquecer Nenhum dono Todo dinheiro que entra É em função Das almas Essa igreja Tinha que estar Fazendo um programa De televisão Com a mina Na verdade Aquele programa lá Tinha que estar Na Recona Na Bandeirante No canal Todo lugar Essa igreja É a igreja de Deus É essa verdade Que quando você Se acender E começar a falar Vai tirar o mundo De muitas igrejas Então essa igreja Pode pedir Dez mil Cinquenta mil Cem mil Mas pode pedir É voltar Só que Nós só também Não aprendeu a pedir Acredito que Deus Vai me preparar Hoje de lá Para trazer Para pedir Porque o caminho Não foi preparado assim Ele também Não está treinando Eu pedi Vai ter medo de pedir Mas Deus tem Para um jeito Para arrumar Alguém para pedir Então fica tranquilo A oferta Que eu peço Para você Se você puder Me ajudar Antes de eu curar É para me comprar BVP Para me evangelizar Quem tiver dado Quem puder Te dar nós juntos Quem quiser Junte comigo No meu telefone 98126 9873 Eu comigo Com você Nós vamos Mandando o trem Mas você Será que só faz isso mesmo? Não fica com tudo Não fala bobagem Não Fica para mim Combinando Se não tiver ninguém Para ir Eu vou junto com você Até vou ensinar Você que vai fazer No trem Você vai vendo Vai ficar quietinho Deixe o ensino Deixe o ensino Deixe o maçomar Sozinho E você Até a gente Criar um ensino E eu mesmo Se todos nós Começar a falar Na faculdade No presídio No hospital No trem No ano Para o trabalho Daqui a pouco A gente promove Um grande movimento E eles vão perceber Que nós não somos Um povo O outro Como todo mundo fala Nós somos Caixados Com um povo Um povo Que não tem O Espírito Santo Um povo Que vive No velho Descobreendo Há um monte de coisa Que eles falam Porque nós estamos Muito recuados mesmo Nós temos que ir Para cima do capítulo Amém? Você é Não é inimigo Em vermelho Não É diabo É diabo Nós temos Jesus poderoso Não tem O dever dele Ele é derrotado Pronto Acabou Nós somos de Deus Quando eu não tinha Sabi a verdade forte Eu não tinha O dever dele E agora Eu descobri esse pé Agora eu estou Revestido Com o poder Porque agora Eu estou tudo Agora eu peguei O negócio completo Está entendendo? Agora eu não tenho O dever dele Agora Ele está em uma rata O nome de Jesus Amém? Amém?